Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o seu amor No caldo te ouve, então te ouve Veio a tona, fui a lona, foi que eu Sempre fui guerreira, mas sou de primeira Me vi em defesa, coração perdeu a luta Sim, adeus bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Juntos coladinha, me peço a noite inteira Segue-se na banheira, vou te dar canseira Quero do início até o fim Me fixa o olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui a lona com o seu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o seu amor No caldo te ouve, então te ouve Veio a tona, fui a lona, foi que eu Seu amor me pegou Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o seu amor No caldo te ouve, então te ouve Veio a tona, fui a lona, foi que eu Eu me entreguei e decretei que eu Eu me entreguei e decretei que eu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau